Alô você, Maru, vivendo no mundo. Veja bem minha gente, tem uma saga que eu estou colocando na internet, que é a saga do Juazeiro e a região do Cariri. E essa nova saga que eu estou fazendo agora é a questão do Rio de Janeiro, que eu vim aqui com o pessoal de maçonaria, certo? Rio de Janeiro, a gente vem passear com um grupo de maçonaria de Pernambuco, onde eu estou mostrando hoje Petrópolis. Petrópolis aqui é o palácio de Dom Pedro II, né? Tépoca do Império, muito bonito. Vou mostrar a vocês depois. E lembre o seguinte, vai ter essa outra novelinha a respeito do Maru vivendo no mundo, que é no YouTube, lembre bem, meu nome é Maru, sou de Cumaru, Pernambuco, e estou vivendo no mundo mostrando a vocês as belezas do mundo, vocês que vivem em casa. Lembrando que, me ajude, como é que você me ajuda? Eu sento no YouTube, e você bota lá, Maru vivendo no mundo. Aí você se inscreve, dá um like e bota no sininho. Por quê? Porque toda vez que eu colocar coisas novas, você participa e ao primeiro tempo me ajuda. Beleza? Maru vivendo no mundo. Alô você! Aqui é o Museu do... Petrópolis, Rio de Janeiro Veja como é bonito aqui essas plantas. Muito bonito aqui, viu? Vamos ver se a gente vai adentrar, não sei se vai adentrar, mas... Muito bonito aqui. Obrigado. 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 Obrigado.